A novela Todas as Flores está repleta de mistérios, e ao longo dessas primeiras semanas de capítulos, alguns personagens que pareciam ser bem relevantes já deram adeus à trama. Já no primeiro capítulo, Rivaldo, pai de Maíra, foi vítima das armações de Zoé. Alguns episódios depois, foi a vez de Raulzito, Guilomar e Mendonça darem adeus. E a mais recente foi Dequinha, mãe de Diego. Mas será que realmente todas essas mortes se concretizaram? O próprio Diego é um dos que não acredita na morte da mãe, e o rapaz até tem motivos para desconfiar de que a mãe ainda esteja viva, pois afinal, ninguém sabe o que foi feito com o corpo de Dequinha. No episódio em que ela sofre o acidente, Dequinha acaba sendo vítima de uma armadilha preparada por Galo. Tudo isso envolvendo sua filha Jéssica, que está presa na fazenda em um esquema escuso de Zoé. Ao descobrir a armadilha, ela vai em direção a um policial para pedir ajuda, mas acaba sendo atropelada. E após a cena dela caída no chão, nada mais é revelado. Não se sabe se ela morreu na hora com o impacto do caminhão, ou se sobreviveu e foi socorrida pelo policial. Talvez ela esteja em algum hospital inconsciente. De toda forma, não dá para confirmar a morte dela. Esperamos que os próximos capítulos nos revelem sobre o paradeiro da mãe de Diego. Outra morte que levantou teorias é de Guilomar. A dona da Rhodes foi deixada para morrer na sala de máquinas durante o incêndio. Mas alguns internautas levantaram a suspeita de que sua morte tenha sido forjada por ela mesma, e que ela estaria viva prosseguindo com as investigações contra Zoé. Na cena em que ocorre um incêndio minutos antes de ficar inconsciente, Guilomar tenta falar com alguém ao telefone. E antes do celular acabar a bateria, ela supostamente consegue dar a localização de onde ela está. Peixoto, é Guilomar. Você escutando esse recado, eu tô aqui presa na sala de máquina. Você voa pra cá. Alô? Porcaria, tá caindo que eu não tenho mais bateria. Merda, que acabou a bateria. E apesar de Rafael ter identificado o corpo da mãe, a cena do velório mostra que tanto o caixão de Guilomar quanto o de Raul estavam fechados. E posteriormente, em uma cena de conversa com o Berk e Rafael, eles comentam sobre o resultado do laudo da autópsia. E citam ferimento na cabeça e hematomas nas mãos. Mas Guilomar não sofreu nenhum ferimento durante as cenas apresentadas. Eles também não citam asfixia por inalação de fumaça como causa de morte. Você viu o laudo da autópsia da mamãe? O que você tá falando do ferimento da cabeça? E dos hematomas nas mãos. Ela deve ter... Deve ter levado um tombo. Deve ter se apoiado de mau jeito em alguma coisa. Talvez desmaiado. E vocês? Acham que essas teorias fazem sentido? Será que ainda veremos a Kim e Guilomar retornando à novela? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Vamos adorar saber. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!